Vamos dar sequência, nós tínhamos começado a trabalhar com nosso arquivo de configuração, só que eu vou até chamar ele de Tools, para que ele carregue aqui as configurações e vou deixar o Config de outra forma, porque o Config aqui, ele vai servir para outro recurso, então vou deixar por enquanto como Tools, aquele arquivo que nós vimos trabalhando aí, onde tinha o, vou até abrir ele aqui, nós vamos voltar nele, porque ele não está completo, eu tenho que setar outras configurações aqui, eu coloquei somente aqui a tecla para baixo, nós vamos precisar também dela, depois nós vamos incrementar esse arquivo ali, o que eu vou começar a mexer agora são nas constantes, então para a gente começar a pensar em criar a tela, eu vou precisar passar algumas informações aqui, a constante só vai ser anotações, informações, então tudo que for cor, tudo que for tamanho, posição, velocidade, vai ficar nas constantes, para que os outros arquivos possam buscar essas informações, então aqui eu não preciso importar nenhuma classe, eu vou colocar aqui, por exemplo, um Screen, que vai ser o que? O tamanho aí, da minha altura, na verdade, da minha tela, a altura da minha tela vai ser, então, por exemplo, de 600, depois a gente pode aumentar ou diminuir, mas eu vou colocar as medidas exatas, de acordo com as imagens que eu tenho para isso, então a altura aqui da tela, do jogo, vai ser de 600 e a largura de 800, então, Screen, Widget, 800, se você quiser desenvolver as imagens um pouco maiores, colocar aí algumas modificações, você pode, então, estar trabalhando outra altura, é claro que eu posso ainda utilizar essa mesma imagem com altura diferente, por exemplo, 1024x768, que é outra resolução, 1024x768, só que assim, pode distorcer um pouquinho a imagem, pode não ficar muito legal, então, por isso que é interessante você recriar as imagens do mesmo tamanho, e aqui eu vou falar que o tamanho da tela, então, meu Screen Size, ele vai receber justamente as minhas variáveis ali de largura, que é o Screen Widget, primeiro a gente sempre coloca a largura, e depois ele pede a altura, que é a minha variável de altura, beleza, então, esse arquivo vai ser justamente para guardar isso, quando eu quiser chamar o tamanho da tela, ou passar o tamanho da tela, em vez de eu chamar duas variáveis, agora eu só chamo uma, que é essa Screen Size, aqui eu posso colocar o título da minha página, então, o título aqui pode ser, por exemplo, Super Mario, beleza, Super Mario Bros., ok, além do título, eu posso passar também para ele aqui, informações de cores, então, vamos lá, as cores aqui, é claro que eu não vou colocar tudo, depois eu vou complementar mais aqui, tá, joia, as cores são passadas em RGB, como eu já falei, né, vermelho, verde e azul, se você não souber de cabeça, é só vir no Point aqui, por exemplo, editar cores, selecionar qualquer cor, aqui você vai ter, ó, as tonalidades, vermelho, verde e azul, se eu colocar 112, 147, 4, eu tenho essa cor dourada, então, é muito, muito simples, é muito tranquilo de fazer, né, deixa eu voltar para as constantes aqui, ok, vamos criar, por exemplo, uma, uma tonalidade aqui, ó, deixa eu ver, branca, né, o branco aqui é 255, 255, 255, a gente até fez ele aí, outras vezes, nos cursos anteriores, então, muito simples, ó, e assim por diante, a gente pode criar também o vermelho, que é 255 apenas, e não tem, o vermelho e o couro, né, não tem cores nos outros, é claro, se eu quiser deixar um pouco mais fraco, um pouco mais forte, eu posso inserir ali no segundo e no terceiro parâmetro, mas, basicamente, é, são essas cores aqui, né, posso criar um tom, por exemplo, de cinza, vou colocar aqui um grey, se eu não me engano, é aproximadamente 100, 100, 100, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, ó, 100, 100, 100, você tem um cinza aí, praticamente perfeito, e assim por diante, então, as cores também, obviamente, eu vou utilizar aqui, né, em inglês, os nomes delas aqui, mas aí você pode configurar e inserir da forma que vocês quiserem. Eu vou preparar, então, as outras cores para colocar aqui embaixo, não vai ficar super enjoativo, digitando uma a uma, né, essas informações aí, eu acho que não são assim, é, não tem a necessidade, vocês vão abrir depois o meu arquivo de constante, vão pegar essas informações, ou vão criar aí manualmente as suas cores, é uma vez que já foi ensinado. E é claro que esse arquivo de constante também vai ter mais informações, porque eu não tenho somente o tamanho da tela, né, eu não tenho somente aqui o, 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 o screen size dessa tela, eu vou ter aí o tamanho do próprio Mário, velocidade, então, essas informações também eu vou estar inserindo.